Simbora minha vaquerada Raimena Show E todo tempo que só tinha tá Me senti bem A lembrança zero É da cruz A água de cacipa Que matava a ser Eu sou do bem O que falava Valeu mais do que qualquer contrato Só precisava de católico Pra homem do mar Um aperto de noção Alô, nossa corpo E hoje É diferente Porque eu vi mais E a vida da gente Aqui saudade de antigamente Eu sinto falta de amar Minha rede na casa de alguém Sem se preocupar Se alguém roube a gente O mundo era saudável E hoje a gente tá doente Eu sinto falta de amar Minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra O mundo existe mais Eu vou voltar para a ideia E o capital nunca mais Raimena Show É show papá Eu sou do tempo Eu sou do tempo Que só tinha casa Que tinha dinheiro A lembrança zero É da cruz da parede A água de cacipa Que matava a ser Eu sou do tempo Que falava Valeu mais do que qualquer contrato Não precisava de católico Pra ouvir o mar Com a pintura de mão Se ela O nosso acordo E hoje Eu sou do tempo Eu sou do tempo Diferente Ninguém vive mais Vem que abrir a gente Ai que saudade De antigamente Eu sinto falta De amar Minha rede Na casa de alguém Sem se preocupar Que alguém roda a gente O mundo era saudável E hoje Está doente Eu sinto falta De amar Minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra O mundo existe mais Eu vou voltar para a ideia E eu que a vida Lá como nunca vai Woo 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 ville Go Woo É show papai, valeu gente Se vocês gostaram, comentem, compartilhem Se inscrevam aqui no meu canal A Helena Show E deixem o seu like, tá bom galerinha Então conto com todos vocês Beijo gente, tchau